O que é a questão? A diferença é que o convidado só pode ir assistir a sessão de abertura e encerramento e vai embora. O delegado é o único que pode ter a palavra, votar ou ser eleito. Isto é, não vá o diabo de sê-las para aniquilar já a possibilidade de uma filha, o filho do Zé Eduardo Santos, vir a ser candidata a presidente do MPLA em 2021 ou 2026. Então tira-se já da corrida. Tentaram fazer de tudo para me coagir, para eu ficar fora, com ameaças, para o que vai acontecer, isso vai ser preso e aquilo, mesmo para eu ficar fora. Para depois perder o mandato e depois ligarem para mim e dizer agora tens que suspender. E por quê? Porque assim fazia eu, parecia que era uma coisa normal e natural e tiravam da jogada sem eu tugir nem mugir. Peço desculpa. Podem até conseguir, mas vão conseguir com barulho, eu vou espranear até o último segundo. E vão ficar com o ONU que estarem a fazer isso e o povo tem que saber por que estão a fazer isso. E depois o passeio é tentar tirar a pessoa do comitê central. Para quê? Para não ser delegado ao Congresso. Para quê? Para nunca conseguir ou influenciar, exigir, porque eu sou aquele tipo de delegado, que vou exigir primárias, vou exigir que haja mais do que uma candidatura. A presidente do MPLA em 2021. E não quero essas pessoas em contas que vão lá mandar essas bocas. E também, claro, não sou eu que peço no MPLA, normalmente ninguém diz, eu quero ser. Porque eu também não quero ser. Mas, se amanhã os militantes todos do MPLA se juntarem, o bureau político, disseram, não, você vai concorrer para ser presidente do MPLA contra o camada João Lourenço. Eu vou cumprir a missão. Há poucos que têm essa coragem. Eu tenho essa coragem. E como eles sabem disso, querem me tirar do caminho. Agora vem aqui desacreditar as pessoas e descredibilizar as pessoas porque não estão bem da cabeça, porque estão a inventar perseguição que não existe. a atenção à julgada. E são todas julgadas políticas para me travar, cortar e tirar do caminho, enquanto não é tarde demais. Enquanto eu ainda não cresci o suficiente. Mesmo essa nomeação de Luvalo para ser embaixador em Malabo. Claro que é para ele tirar da corrida do MPLA e da J.M.P. Lá, porque o Luvalo é perigoso. Apesar de chamarem o senhor oxigênio ou não. Mas ele no povo é muito conhecido e tem penetração e todo mundo já viu que ele tem capacidade. E essa campanha de chamarem embaixador é mesmo para queimá-lo e parecer que ele é ridículo ridicularizar. Para que as pessoas não percebam a capacidade do rapaz. E não é o único. Não é o único. A pedido aqui do nosso jornalista, eu vou dizer aquela que é a minha opinião sobre a causa ou o motivo de toda esta perseguição. Na minha opinião são dois. Número um, fazerem a ligação da minha consanguinidade com o ex-presidente da República, José Eduardo Santos, e com a engenheira Isabel dos Santos, que é a maior empresária do país. Gostaria de deixar claro que não existe nenhuma ligação financeira entre mim e a engenheira Isabel dos Santos, ou entre mim e o engenheiro José Eduardo Santos. Por acaso não existe. Por acaso podia ter existido, mas por acaso não existe. Também não existe com o doutor José Filomeno dos Santos, que são meus familiares. A nossa relação é familiar. A engenheira Isabel dos Santos já veio muitas vezes ao público, deixar claro, até deu uma entrevista ao Financial Times, a dizer que não faz negócios com a família. E por fazermos parte de uma família em que o nosso pai tinha responsabilidades de Estado, nós sempre deixamos muito claro que a nossa vida familiar não pode ser misturada com o trabalho. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entretanto, eu sinto que existe um ódio de certa ala do MPLA, face José Eduardo Santos. Pior que ódio, inveja. Porque por mais erros que José Eduardo Santos possa ter cometido, também foram muitos e muito grandes os acertos ao nível de África, ao nível da pacificação de vários países africanos. É um homem muito respeitado na região da Sadek. É um homem que conseguiu ultrapassar a história do seu tempo ao ser o único político e chefe de Estado africano que ficou mais de 20 anos no poder, que saiu pelo seu próprio pé e apoiou o seu sucessor. Nunca veio a público falar mal do seu sucessor gratuitamente, não boicotou a campanha, fez campanha, pediu a todos para fazerem campanha para o sucessor. É um caso de estudo. É um homem que sempre primou pelo diálogo com os seus adversários. Quando ganhou a guerra, do seu lado ganhou a guerra, fez questão de negociar a paz e a amnistia para os adversários. Portanto, é um homem que vai ficar na história. Inclusive, houve uma pessoa francesa, como disse, José Eduardo Santos. É o Charles de Gaulle, equivalente ao Charles de Gaulle de Angola. É só irem ler a história de Charles de Gaulle e irão perceber algumas semelhanças. Então, o que eu acho é que estão preocupados, porque eu tenho o sobrenome dos Santos, que se por um lado é um sobrenome pelo desgaste que tinha uma governação de 38 anos, naquela altura podia estar associado a algo que era o passado. Por outro lado é um sobrenome de peso a nível mundial. que não pode ser ignorado e as pessoas têm medo. Por outro lado, e não vou falar só da relação familiar com a inseguridade, por pouca sorte dessas pessoas, acontece que eu até tenho tido a dar amostras, que tenho criatividade, tenho feito trabalho social, tenho um histórico que nada tem a ver com nenhum familiar meu, exceto o meu irmão Coriandu, com quem eu de facto faço. Do seu lado ganhou a guerra, fez questão de negociar a paz e a amnistia para os adversários. Portanto, é um homem que vai ficar na história. Inclusive, houve uma pessoa francesa que me disse, José Eduardo Santos, é o Charles de Gaulle, equivalente ao Charles de Gaulle de Angola. É só irem ler a história de Charles de Gaulle e irão perceber algumas semelhanças. Então, o que eu acho é que estão preocupados, porque eu tenho o sobrenome dos Santos, que se por um lado é um sobrenome pelo desgaste, que tinha uma governação de 38 anos, naquela altura podia estar associado a algo que era o passado. Por outro lado é um sobrenome de peso a nível mundial, que não pode ser ignorado e as pessoas têm medo. Por outro lado, e não vou falar só da relação familiar com a inseguridade, por pouca sorte dessas pessoas, acontece que eu até tenho tentado dar mostras, que tenho criatividade, tenho feito trabalho social, tenho um histórico que nada tem a ver com nenhum familiar meu, exceto o meu irmão Coriandu, com quem eu de facto faço. Estou dizendo, pronto, tenho dois irmãos apenas, um por parte da mãe, e o Coriandu com quem faço trabalho, e é trabalho ligado à área da comunicação social e da criatividade e cultura e ativismo social, não é? E que fiz investimentos, etc, etc, que por razões óbvias, por incompatibilidade de funções, não estou a gerir. Mas tenho, mas do resto, se forem perguntar lá na zona angola, se eu já fiz algum negócio, já entrei em algum bloco de petróleo, se já precisei em algum serviço no setor petrolífero, ou alguma empresa com interesses meus, nunca. Se forem ver a Indiama, etc, se eu alguma vez já consegui uma licença para explorar diamantes na prática de quimberlitos, ou se me puseram no Catoca, ou se me projetam Catoca, ou se estou no leilão, na tal licença dos leilões que compram os grandes diamantes, que é para vender lá fora. Não. Aquilo que eu consegui, foi o que muitos empresários conseguem, que é lutar para ir ainda, fazer uma prospeção, que depois da prospeção, a maior parte dos casos não dá em nada, ou requer grandes investimentos, ou não se encontra viabilidade. E também consegui, já no fim, agora, ultimamente já não havia dólar, uma licençazinha pequenina para a compra de diamantes no mercado artesanal, em parceria com cooperativas locais, que nem consegui fazer o investimento, porque os administradores da minha empresa reclamavam que eu tinha que fazer o investimento, e eu não conseguia ter acesso aos meus próprios dólares que eu poupei nos bancos nacionais, em vez de pôr fora do país. Quis fazer poupança, poupar a maior parte dos meus recursos no meu país, porque eu acredito em Angola, e que Angola vai ser um grande país, e continuo a acreditar que daqui a 30 anos os europeus é que vão emigrar para Angola, porque Angola será um grande país. E sou penalizada por ser nacionalista, por ser patriota, por acreditar no meu país, por acreditar nos quadros do meu país, nas minhas empresas. Vejam, vão perguntar, quem foram os especialistas das minhas empresas? Todos os nacionais, nos conselhos de administração das minhas empresas, empresas onde eu tenho uma participação relevante, em que possa definir quem são as pessoas que gerem, são quadros nacionais, estão lá a ganhar salários de administrador, com direitos a bilhetes de passagem, e não há distinção entre o patriarca e o nacional. Portanto, por que estão a querer misturar as coisas? E eu sinto que há dirigentes no meu próprio partido, que também sentem uma certa inveja, porque dão conta da minha forma de estar, que foi muito diferente da deles, que no tempo em que eles ainda só estavam a pensar na acumulação primitiva do capital, e a pensarem só em si, no seu umbigo, e dos seus filhos, que eu já estava a pensar no povo, porque sempre pensei, porque essa é uma cultura familiar que eu já tenho, que vem do meu bisavô, do meu trisavô, do meu avô, da minha mãe, porque o meu, como eu digo a todo mundo, e é verdade, o meu bisavô e o meu avô já foram pessoas conceituadas, o meu avô já foi presidente do ginásio e do futebol clube, os quiesos atuaram pela primeira vez, cantaram pela primeira vez a sua música mais conhecida, no ginásio e do futebol clube, e o meu avô foi presidente, e foi presidente da liga africana, arranjou bolsa de estudo para muito angolano, e isso é uma tradição que me vem no sangue. E como têm inveja alguns, porque percebem que, no dia que o povo der conta, que eu tenho esta forma de estar, que eles não tiveram, então querem dar a entender, que eu também sou uma malandra, que eu sou um dos dirigentes do MPLA, que, infelizmente, são muitos, que andaram a aproveitar-se da sua posição privilegiada para andar a pisar o povo e etc. E têm medo que, no dia que o povo descobrir que eu, de facto, sou uma pessoa que tive oportunidades, não vou negar, tive oportunidades, sim, senhora. Mas também, num país onde, infelizmente, muita gente não conseguiu ter as mesmas oportunidades que eu, e que não é culpa minha, qualquer pessoa que tenha as minhas valências, consegue, se tiver os contactos certos, e a culpa não é minha, que eu já nasci numa família da elite, vamos ser realistas, porque quando eu nasci, meu pai já era ministro, ministro é parte da elite. Quando a minha mãe nasceu, o meu avô já era funcionário público, a minha mãe já vive no Cruzeiro, a minha famosa avó já vivia no Cruzeiro em 1956. A culpa não é minha, e as pessoas, infelizmente, os contactos são muito importantes, são quase tudo no mundo dos negócios. Agora, não vamos dizer que sem tráfico de influência, fica muita gente, que cresceu no mesmo meio do que eu, que o pai deles não é ministro, nem é presidente, que estão mais ricos do que eu. Agora, se por inveja, por medo e quererem me travar, querem dar a entender, que agora somos todos uns malandres, e a família dos Santos todos são bandidos, e eu não estou a dizer que na família dos Santos todos sejam bandidos, porque é mentira. Porque, se formos a ver bem, a única bilionária que a família dos Santos tem é Isabel dos Santos. Então, mas o Tulumba também não conseguiu oportunidade de bilhões. Não se diz, não sei se é verdade ou não, mas não é legado com Gema, 900 também tem bilhões. Não é legado que outros, Helder Mané, da Presidente da Federação do Basquete, também tem muito dinheiro. Não tem bilhões, mas tem muito. Não temos outros cidadãos, empresários capaias, outros com o seu trabalho, os seus negócios, a sua criatividade, conseguiram legalmente ganhar muito dinheiro. Então, só porque eles nasceram filhos de pessoas que não eram dirigentes, têm mérito, e eu porque nasci filha de uma pessoa que era dirigente, não tenho mérito e sou bandida. Quantas pessoas conseguiram contratos com TPAs, com sonangóis, vender papel, vender resmos de papel, contratos de limpeza das prisões, contratos de fornecimento de comida, das cadeias, disto e daquilo, dos hospitais. São todos bandidos, porque assinaram um contrato com o Estado, ou qualquer coisa, para fazer fornecimento disto ou daquilo. Então, por que querem tentar pintar-me como malandra? Porque têm medo que eu cresça. E a única forma que têm de me impedir é fazer-me um assassino de caráter, convencer o povo que eu sou bandida, que tenho que ser perseguida, tenho que ser afastada, porque faço parte de um passado negativo, para me cortarem do mapa, porque estão com medo e querem tirar todas as coisas da família dos santos, da política, por maldade, inveja, e guerras, que são deles, mais velhos. De justos de contas com as coisas, não tem nada a ver. Então, imagina, vamos dizer, eu tenho um problema com um colega. O colega deputado, olha, agora, o presidente da República estava a fazer tudo o que está, está a permitir que me façam e está a prejudicar a minha vida, está a destruir a minha vida, está a permitir que a minha vida seja... Eu amanhã vou pegar, vou fazer a mesma filha dele. Nunca, que culpa tem a filha dele do pai estar a fazer isso? Mas vocês têm que saber separar as coisas. Olha, o filho do Savimbe trata muito bem, eu também o trato muito bem. E amanhã, se conhecer um filho dos generales da Lourença, as filhas conheço, a maior parte, e tivemos que ir para uma festa e dançarmos e rirmos. Vamos rir, não temos nada a ver com isso, o problema é deles.